Esse calorão com o tempo seco já fez uma das aeronaves contratadas pelo Estado há cerca de uma semana auxiliar no combate a incêndios florestais entrar em ação. O primeiro avião foi acionado nesta terça-feira para auxiliar no combate a uma queimada em Palmeira, na região lá dos Campos Gerais. A aeronave partiu do Aeroclube de Ponta Grossa para complementar o trabalho feito por terra pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Por volta das três horas da tarde de ontem, um incêndio havia atingido uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados na Fazenda Baronesa, uma região com ampla vegetação, onde fica a segunda companhia do 5º Batalhão de Suprimento do Exército Brasileiro. Ainda bem, não há registro de vítimas. O avião tem capacidade para carregar até 900 litros de água por voo e ele pode ser reabastecido na base de Ponta Grossa. Quantas vezes forem necessárias. A água é descarregada em pontos estratégicos, onde estão concentrados os maiores focos de chamas, como forma de reduzir a temperatura do incêndio para que as equipes em solo possam avançar e controlar o incêndio. Além da aeronave, participaram do trabalho 15 bombeiros militares, dois caminhões com capacidade de até 5 mil litros de água, sendo também um destinado ao resgate de pessoas e um veículo 4x4 preparado para salvamentos em vários tipos de terrenos e ambientes.